Gente, tudo bem com vocês? Bora fazer hoje um bolo cocada. Fica maravilhoso. Eu espero muito que vocês gostem. Só gostaria de lembrar vocês que esse bolo precisa ser desenformado enquanto ainda está quente, senão o caramelo endurece, tá bom? Bora lá? Gente, aqui tem uma xícara e meia de açúcar e aqui do ladinho meia xícara de água pra fazer o caramelo, tá? Ó, gente, já começou a derreter. Ó, gente, já está quase todo derretido, só tem umas bolinhas. Esperar derreter tudo. Aí vem aqui com meia xícara de água, ao invés de pôr tudo de uma vez, nós vamos pôr de pouquinho e mexer. Mexe. Cuidado com o calor que vem na mão, tá? Pra não se queimar mais rápido. Vou colocar mais um pouco. Mexe de novo. Pra não ficar duro. Gente, pega uma colher grande, tá? Não faça isso com colher pequena, não. Pega uma de pau, assim, ó. Ou uma outra colher que seja grande, que sua mão fique longe. Porque sobe um calor muito forte. De novo. Agora você desliga e deixa esfriando aqui enquanto faz a massa, tá? É importante que ele fique um pouco mais friozinho pra ficar mais grossinho. Se você quiser levar um pouquinho na geladeira, pode levar. Mas pra fazer a massa desse bolo, nós vamos usar aqui três ovos inteiros, uma xícara e meia de açúcar refinado, meia xícara de óleo, ou pode ser manteiga ou margarina, um vidro de leite de coco de 200 ml, uma xícara e meia de farinha de trigo e vou precisar de uma colher de sopa de fermento em pó químico, tá? E já tem uma forma aqui redonda, untada. Pode ser na retangular também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Eu acho mais bonito nessa, então vou fazer na redonda, tá? Já untei com óleo e farinha, pode ser margarina também. E aí nós vamos começar aqui, ó. Eu vou usar uma batedeira. Se você não tiver, pode ser no liquidificador, que não tem problema. Vou adicionar o óleo. O açúcar. Bater tudo isso aqui. Gente, vou colocar aqui o leite de coco. Que por si só já dá um gosto muito bom. Vou adicionar a farinha. Agora eu vou adicionar, gente, uma tampinha. Aqui de fermento químico. Que é o equivalente a uma colher de sopa. Se eu aprendi com o seguidor aí da página. Um homem, hein? Pra minha surpresa. Os homens estão mandando bem. Bora lá. Bati um pouquinho o fermento aí. Tudo ok aqui com a massa. Tava lá na geladeira. Já deu aquela engrossadinha, ó. Você vem aqui na forma untada. Espalha aqui o caramelo aqui no fundo. A gente tem que espalhar aqui com delicadeza pra não tirar a parte que a gente untou aí do fundo, tá? Sobrou muito caramelo na panela. Vou dar uma aquecidinha de leve nela lá. Só pra aproveitar o caramelo que tá lá, tá bom? O caramelo que sobrou lá. O sino. Vocês desculpam o sino aí. Ele sempre, de domingo, é natural acontecer bastante vezes, tá? Agora você vem aqui com 100 gramas de coco ralado. Ou até mesmo coco fresco, tá, gente? Gente, aqui tem 100 gramas. Você vai jogando por cima aqui dessa calda. E vai fazendo uma caminha aí. Dá uma balançada aí pra espalhar. Agora a gente vem aqui com a massa. E vai colocando. Mor, fica bom. Nossa, deve estar maravilhoso esse bolo. Me deu até fome. Gente, vale muito a pena fazer. Você vai falar, mas é trabalhoso sujo uma panela, suja. Mas depois de pronto, você vai ver que além de lindo... No final compensa. Compensa. Essa é uma coisa que compensa. Agora eu já deixei meu forno lá pré-aquecendo. Agora eu vou levar o forno aí a 180 graus. De 35 a 40 minutos. Até ele ficar douradinho. E depois a gente vai desenformar, tá? Gente, ó. O bolo tá pronto. Vamos ver se vai desenformar bem, né? Vamos ver se chegou a hora da verdade, hein, preto. Se vai... Olha, gente. Ficou uma delícia. Ai, deve estar delícia mesmo. A cocajinha aí. Vamos ver, né, preto? Ficou gostoso, hein? Logicamente que eu vou experimentar, né, gente? Senhora. Gente, vamos ver se essa massa vai ficar gostosa. Com certeza vai. Tá bonita a massa, hein? Hoje tem bastante gente pra provar, ó. Não vem? Não. Não? Não tem mãe. Tirar o... Por favor, senão não engasca. Vou tirar mais os corpos, né? Vai, preta. É bom? Amor, que delícia. É bom a massa? Ficou com gostinho de coco? Uhum. Olha que fofinho que tá. Derrete a boca. Ó, tem mais gente que provando. Tá gostoso, tia? Derrete na boca. Essa é a nossa psicóloga. Tá gostosa, avó? Tá. Vovó tá aqui, tá. Hum. Tá gostoso, amor? Tá fofinho? Eu não tô comendo, eu tô de regime. O povo pode fazer? Vale a pena? Hum, vale a pena, gente. Bom demais. É isso? Hum.